Por que, por que, neném sem chuteiro, sem Julieta, sem o Senhor, sem o Senhor, a mim não tem asa, que o filho sem sajola, sou eu, a filho sem você. Tô louca pra te ver, chega lá, tô louca pra te ver nas mãos, se quero um outro estante, nem mil outros falantes, vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo. Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo. Por que... Como é que faz? Por que... Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo. Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo. Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo. Eu não existo longe de você, solidão é meu maior castigo.